São os salmos, os salmos segundo Jesus, os salmos segundo o Evangelho, os salmos segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, o salmo cinquenta, fala o Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante do sol até ao poente, do oriente ao ocidente. O Senhor chama e o sol vem, e cumpre o seu ciclo, e percorre o seu caminho. Sim, em toda a terra se manifesta a excelência de formosura, do resplandecer da glória de Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante Ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Ele é o Senhor, eis que falam as suas testemunhas, pois Ele intima os céus lá em cima. E a terra os intima como suas testemunhas, para julgar o seu povo, para fazer presente a sua verdade. Os céus testemunhas, eis que Ele diz, congregai os meus filhos, os que comigo fizeram aliança no sangue do Cordeiro. Chamai-os, pois os céus, pois os céus anunciam a minha justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Portanto, ouve, ó povo meu, escuta, e eu falarei. Ó meu povo, ouve, e eu testemunharei a verdade, e eis que ela pode ser contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus, tu crês? Não te repreendo pelos teus muitos cultos, nem pelos teus muitos ritos e louvores, continuamente perante mim, não é nem por causa disso que eu te repreenderei. Eu sei, eu até tolero, mas a tua casa, fica sabendo, eu não aceitarei dízimos, não aceitarei ofertas dos teus negócios, não aceitarei. Já me é cansativo tolerar o culto que trazeis, me é insuportável receber a oferta da vossa maldade. Por isso, da tua casa, eu não aceito oferenda, porque as motivações são corrompidas. Sim, são maus os teus intentos, ou tu não sabes que tu não tens que me dar nada, pois são minhas todas as coisas. São meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre as montanhas. eu conheço todas as aves pelos nomes, em todos os montes da terra, e são meus todos os animais que pululam pelo campo. e tu achas que eu preciso da tua oferta? Tu achas que eu preciso da tua oferta? e tu que me trazes comidas, oferendas dedicadas a mim, se eu tivesse fome, eu te diria, mas o mundo é meu, e tudo que nele se contém, o que tu tens para me dar, a não ser um coração sincero, puro, limpo e transparente, o que tu tens para me dar? acaso eu como dinheiro? porventura eu bebo o sangue dos inocentes que tu usas e abusas para criares a tua riqueza? oferece a mim um coração cheio de gratidão, isso eu aceito, obedece o evangelho e dá razão a revelação de Deus, e isso me apraz, invoca-me no dia da tua angústia, pois eu tenho prazer em te livrar, e amo receber a glorificação que procede dos teus lábios quando tu o fazes com sinceridade, mas ao perverso, ao ímpio de congregação, ao perverso de igreja, diz o Senhor Deus, de que te serve tu decorares os meus preceitos e versículos da Bíblia e catecismos e doutrinas, de que te serve tu repetires isto, enquanto tu tens nos lábios a minha aliança sendo falsificada pela tua insinceridade, uma vez que tu aborreces a submissão à simplicidade do evangelho e rejeitas a palavra da minha boa nova, de que me adianta teres tu toda a sapiência se tu não te submetes à simplicidade da obediência, afinal, eu te vejo, sei que se tu veis um ladrão, tu torces por ele, te comprases nele e dizes ele se dá bem, eu sei que aos adúlteros tu te associas, tu gostas da causa e das histórias dos que corrompem as alianças de fidelidade e só têm prazer quando conseguem entrar furtivamente em estados de adultério perigoso. Eu sei que tu soltas a tua boca, a tua língua para o mal, sei da perversidade das tuas construções orais, mentais, verbais, sei que a tua língua trama enganos, sei que tu és mal, que tu mentes e mentes e mentes, mas tu és crente, tu vais à congregação, decoras os meus preceitos, juras pela minha aliança, mas aborreces a minha palavra e rejeitas o evangelho como prática na tua vida. Tu és uma calamidade, tens feito estas coisas e eu tenho estado calado por anos, por isso tu vais te tornando cada vez mais cínico, pois tu dizes Deus não se importa, não diz nada, tenho passado incólone, porque tu pensavas que eu era teu igual, tu me julgaste pelo teu mau caráter, eu estou dando tempo para ver se tu te arrependes, no entanto, sabe, eu te arguirei e porei tudo na tua cara, a tua vista, considerai, pois nisto vós, vós que vos esqueceis de Deus, que vos esqueceis que eu sou Deus vivo, considerai isto, para que eu não vos despedace, para que a existência não vos estilhasse, para que indo vós contra a lei da vida, não sejais esmagados pela verdade, e então não haverá quem vos livre, nem quem vos socorra, porque destes de mão a quem era e poderia ser o vosso socorro, aquele que me oferece, no entanto, ações de graças, que anda com o coração cheio de gratidão, louvando a graça que o acolhe e que sobre ele se derrama, esse de fato é aquele que me glorifica, esse é aquele em quem eu tenho prazer, sim, ao que prepara diligentemente o seu caminho e atenta nos seus próprios passos e nas veredas da sua consciência, dar-lhe-ei então que veja a glória da minha salvação, já desde agora e para todo o sempre. Esta foi a leitura do Salmo 50, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque.